Tobias, a pergunta quem não quer calar é às 7h43. Você gosta de ler? Raulão, gosto. Não sou um... Confesso que deveria ser um leitor mais voraz, mas gosto sim. Eu gosto muito, mas tem uma iniciativa muito legal neste próximo sábado. Anote aí na sua agenda. Pensando em quem gosta de ler e também tentando incentivar o hábito da leitura na população itapirense, a Biblioteca Municipal programou para este sábado, dia 26, a primeira troca de livros que vai acontecer na própria sede do espaço público. A nossa repórter, a Luísa Caporali, esteve lá na Biblioteca e trouxe todas as informações para esse evento legal demais. A Biblioteca Municipal organizou um evento super bacana para incentivar a leitura na população itapirense. Então, se você gosta de ler, anota aí na sua agenda. Neste sábado, dia 26, entre 9 e meio-dia, acontece a primeira troca de livros de 2022. A ideia surgiu principalmente para promover a rotatividade de livros, tanto da Biblioteca, tanto do acervo aqui nosso da Biblioteca, quanto dos leitores. A gente recebe várias doações aqui, mas muitos dos livros que a gente recebe nós já temos no acervo. Então, a gente procura fazer essas trocas para que o pessoal, os leitores, possam trocar os livros que eles já leram, que eles têm em casa e que a gente possa receber livros novos aqui para o acervo também. Nós vamos dispor os livros que nós temos para troca e aí o pessoal traz o deles e eles podem dar uma olhada no que a gente tem ali, se eles têm interesse em alguma coisa. E aí eles fazem a troca de livro por livro. Nós vamos estar recebendo livros de literatura. No momento, livros didáticos não estarão sendo aceitos, mas os livros de literatura em bom estado, todos entrarão. Então, você que está nos acompanhando, só reforçando, pessoal, o evento acontece entre as 9 horas e ao meio-dia, lá na sede da Biblioteca Municipal, ali na antiga Estação da Fepasa. Só serão aceitos livros de literatura, didáticos não valem, então livros de literatura. Vale a pena dar uma passadinha lá, conferir os títulos e para quem não conhece, já conhecer um pouquinho mais dos espaços da Biblioteca de Itapira. O espaço é muito legal.